Sobrancelha Fala, Red, tudo beleza? Ah, tudo péssimo. Senhor Red, parece que temos um problema recorrente aqui. Raiva! Eu sou um pássaro e fonsinho? Sou. Mas qual o problema de não sermos iguais? Olha, Bobby, a raiva pode ser contagiosa. Ele que começou. Rápido, tem alguém chegando. Saudações. Eu sou um porco. O que é um porco? Mostra como é que se faz. E aí? Eu tô achando que é? Amiguinho, isso é frágil, não é seu. Você está sendo indelicado com o nosso convidado. E você não está perguntando o básico. Ih, rolou um climão. Será que ninguém enxerga o que está acontecendo? O mundo todo está correndo perigo. E depende de nós impedi-los. Fogo! Piu-piu! Piu-piu! Ai, caramba. Se tem alguém que sabe o que esses porcos estão tramando, é a Mega Águia. É o lago da sabedoria da Mega Águia. Saiam já daí. Não cospe na boca dele. Não, não cospe de volta. Ah, não engole não. Não, não... Não. É legal. Né! Piu-piu! Essa pegou mal. Horrível.